Ó, sei que tratorista é esse, moçada. Tem medo de ligar o show. Tem medo de colocar o... Ai, ai, mas... Pera, pera. Pera, pera. Ô, velho, ô. Eu quero que bate 10... É, lápis aí, só pra... Tá, gente, aí... 10 mil likes, tá? Não, mãe. Não bateu, o povo aqui não viu. Tem que bater de novo. Vai, velho, não. Tem que... O povo aqui veio, ó. Não, velho. Ô, sei sacanagem. Eu chamo meus amigos pra dar like no seu vídeo. Vai, ó. Vai. Ó, eu quero que bate 10 mil likes aí, se... Aí, se... É, 10 mil likes aí, tá? Se bater 10 mil likes, eu faço outro vídeo aí, é, colocando o perfil no meu machucado, tá? Beleza, galera? Ai. O Ero colocou? Coloquei já. Colocou, vai. Olha aqui, gente. Ai, ai, ai. Olha, velho. Mascadinho de nada. Olha aqui, velho, ó. Mascadinho de nada. Ai. O cara tá chorando, ó. Meu irmão, tá doendo, velho. Depois fala pra mim que é ser tratorista. Mano, se inscreve aí no meu canal, ajuda aí, tá? Tá?